Então, assim que ficou nosso áudio abafado. Bom, mais uma aula, tá? Mais um módulo. Agora a gente vai entrar na parte de renderização, tá? Então, cara... Cara, nesse vídeo hoje eu vou te mostrar passo a passo como é que você vai deixar o seu áudio deste jeito, totalmente abafado pelo Vegas Pro, sem nenhuma dificuldade. Fica comigo até o final. Cara, finalmente chegou o mês de setembro. Já estou avisando que já está acabando as inscrições, cara. Cara, são apenas 50 vagas pro meu treinamento completo com 50 reais de desconto a mais. Cara, pra você que sempre quis fazer uma edição de qualquer youtuber do mercado, criar o seu canal no YouTube e crescer, cara, por conta que a sua edição estiver muito mais avançada, não ficar aí perdido aqui no YouTube procurando um tutorial porque vai estar tudo passo a passo, basta você pesquisar a aula e encontrar. Meu treinamento oferece tudo isso pra você, cara. E tem mais de 300 aulas, totalmente passo a passo. A última vez, cara, eu abri 100 vagas com desconto. Cara, acabou muito rápido. Eu estou abrindo apenas 50 pra dar um total suporte a mais pros alunos que eu quero que eles tenham resultado. E se você quiser fazer parte, cara, se inscreve aqui no primeiro link da descrição. A promoção vai até o dia 30 de setembro ou se acabar as vagas antes. Depois você não vem lá no contato de suporte reclamar que acabou as vagas porque literalmente, cara, é eu quero dar um suporte melhor pros alunos. Bom, cara, estou aqui no Vegas Pro 19, não importa a versão como eu sempre digo. Apenas basta você seguir os passos que eu estou mostrando nesse vídeo. Só vai mudar as cores e os ícones, mas estão no mesmo lugar, nas mesmas posições. Três passos, não pula nenhum porque vai ser bem detalhado. E no final vai ter um atalho ainda pra você não ficar demorando um ano pra você poder fazer isso. Bom, cara, aqui é bem simples. Você vai estar editando seu vídeo normalmente, né? No caso aqui eu vou pegar um trecho de exemplo, mas pode ser um evento específico. Não importa. Bom, peguei aqui um trecho específico, ó. Então pra isso, cara, você desagrupa esse áudio apertando U. E vamos supor que você quer deixar o áudio abafado mais ou menos daqui até aqui, assim, onde acaba, né? É bem simples. Você vai apertar S, tá, ó, S e vai apertar S para cortar. E esse trecho específico que você quer deixar abafado, você joga ele, por exemplo, pra uma track de áudio vazia. Então aqui, no caso aqui, eu já criou uma, né, porque não tem track nenhuma, mas aí você vai escolher. Tem que ser uma track de áudio vazia, não importa aonde vai estar essa track. E bom, cara, aqui é bem simples. Você faz um fadezinho também aqui pra ficar interessante. Então aqui, ó, tanto na entrada como na saída, ó. Então aqui, por exemplo, cara, eu tô usando 60 quadros por segundo. Você pode avançar. Uns 10Kframes aqui tá interessante, vai, ó. Vou lançar aqui uns 10Kframes. Show? E aqui também, ó, no final também, ó, 10Kframes. Bom, aqui é bem simples. Você vai fazer agora um fadezinho aqui, ó, show. E um fadezinho aqui também, ó, pra na hora que ele abaixar, o outro aumentar, né? Pra na hora que entrar o efeito, não entrar aquele efeito seco, sabe? Vai entrar o efeito com uma suabilização. Por isso que a gente fez isso aqui. Mas não precisa caso você não queira. Então, vou jogar pra cá aqui também. Tanto na entrada como na saída, você vai fazer um fade-out também. Então, a gente não fez nada até agora, né? E bom, agora é bem simples. Você vai aqui nessa track vazia que você criou pra você poder colocar seu efeito. Você vê aqui nos três pontinhos. E você vem aqui em Track FX. Automaticamente, ele já vem com três efeitos específicos aqui. Se você acabou removendo eles por acaso, no final do vídeo eu vou te mostrar como que você pode colocar eles novamente. Aqui é bem simples. Você vem aqui na aba de Track EQ e vamos ter aqui quatro pontos específicos do nosso áudio. Vamos ter que mexer em todos, que são os equalizadores. Bom, você vem aqui no primeiro. Aqui é bem simples. Você aqui onde está low, você coloca high selfie. Não vai fazer tanta, tanta diferença, mas coloca no high selfie, vai. Bom, aqui na frequência a gente pode colocar mais ou menos... Mano, vai muito aleatório. Eu vou colocar uns 390. Eu acho que vai ficar interessante. O ganho é a altura do seu áudio, tá? Vamos deixar aqui mais ou menos em zero, assim, mais ou menos, porque o áudio vai ficar abafado, né? Então eu não quero ganho. Enrole aqui. Acho que uns 20 está interessante. Aqui vai muito a gosto, tá? Você pode ir testando 18, 16, ali não passa de 20. Bom, agora vamos para o segundo ponto. Bom, aqui novamente, tá? Vamos aqui colocar em high selfie. Como eu disse, não vai importar tanto. Aqui na frequência, vamos deixar mais ou menos aqui uns 195 também, ok? E aqui no ganho, 3, tá? Uns 3 está interessante. Mas é muito aleatório, né? Bom, cara, o terceiro e quarto ponto não precisa mexer, porque eu acho que já vai dar um efeito legal. Mas se você quiser mexer, você também pode testar. Só de você fechar e dar um play, você já fez este efeito, ó. Bom, mais uma aula, tá? Mais um módulo. Agora a gente vai entrar na parte de renderização, tá? Então, cara... Terceiro passo. Se você não quiser ficar fazendo isso toda hora, porque você viu que demora ficar criando track, colocando efeito, fadezinho, demora demais, né? Como é que a gente pode fazer isso? É bem simples. Você pode salvar esse projeto, caso você queira. Todos os eventos que você colocar aqui embaixo já vai estar com esse efeito. Mas vamos supor que eu não quero fazer isso aqui, tá? Tem muita coisa aqui, só deleta tudo. Vamos supor que nesse evento aqui você quer fazer o efeito e pronto. Você vê aqui como se fosse colocar um efeito no seu áudio, do seu evento, ok? E você vai pegar aqui o efeito track e key. Dá dois cliques e dá um ok. Ele vai abrir o mesmo efeito que a gente fez. Aqui basta você fazer as mesmas configurações que a gente fez. Qual que é a diferença? Que você pode vir aqui e salvar um preset, beleza? No evento também, na track também dá. Mas se você quiser salvar aqui desse jeito, também você pode, né? Acho que você me entendeu, né? Tanto faz, não vai mudar nada. Basta você vir aqui em Save As e salvar o preset com aquele áudio. Então toda vez que você quiser colocar, basta você fazer isso. Então, cara, acessa o meu cupom de desconto, tá? Já tá aplicado. 50 reais de desconto a mais, cara, pra você que faz a sua inscrição neste mês. Cara, é só 50 vagas. Vai acabar muito rápido. Então... Se inscreve, cara. E também tem o meu mini curso de graça, caso você não tenha interesse e tudo mais. É quatro vídeo-aulas passo a passo e vai te ajudar pra caramba também. Ou se você quiser um negócio mais simples, temos aqui o meu canal no YouTube. Dois a três vídeos por semana de conteúdo puro, raro e só conteúdo avançado de edição de vídeo, pra você aprender cada vez mais. E aí